Mas o que acontece no meu momento, no PSDB, eu fui o deputado federal mais votado. O que mais ajudou esse governador que você mencionou? Mas eles me deram, eles me atrapalharam. Vereadores, Nyon Bernas, eles foram para a imprensa e me atacaram. Por quê? Porque eu tenho projetos próprios, eu tinha projetos. Você sabe que quando um rei vê um príncipe que pode lhe tomar o poder, o que ele faz? Ele corta a cabeça desse príncipe. Eles tentaram cortar a minha cabeça, mas não conseguiram, porque eu desafiei eles. Eu desafio os coronéis de Goiás. Eu não tenho o rabo preso com o coronel Abe. Eu não sou farinha do mesmo saco que nem eles. Eu não sou investigado em nenhum caso de corrupção. Eu não sou investigado da Monte Carlo, das outras operações realizadas há poucos dias, da fraude de fotossensores. Eu não sou investigado por nenhuma situação. Eu sou a mudança na política. Eu estou colocando o meu nome como mudança. Eu ajudei, mas eles foram mal agradecidos com o delegado Waldir. O PSDB Nacional chora a perda... O PSDB Nacional chora a perda do delegado Waldir. Obrigado. O PSDB Nacional chora a perda do delegado Juan.